Essa é a primeira vez que a Chayara vai ao dentista. A menina de 5 anos é especial, não consegue andar nem falar, mas demonstrou uma enorme alegria ao participar do projeto Sorriso Solidário. A mãe da garota conta que trabalha para sustentar 3 filhos e que iniciativas como essa ajudam a família. Trouxe 3 meninos, 3 filhos meus, não tem? É o Michel Luca, é o Carlos Daniel e a Chayara. Além de ser atendida pelo dentista, a Chayara recebeu um lanche preparado pelos voluntários do projeto, um kit de higiene bucal e escolheu brinquedos e roupas para levar para casa. A mãe da menina recebeu uma cesta básica. Todos os serviços oferecidos pelo projeto Sorriso Solidário são gratuitos e contam com parcerias para a realização. Hoje, a saúde bucal, a estética, é um alavanque para a criança, para o futuro, pelo tão bem-estar social, melhor. Neste sábado, foram atendidas dezenas de crianças no Instituto Ricardo Chimada. Elas foram indicadas pelos voluntários e parceiros. São famílias carentes que não têm condições de pagar um tratamento odontológico. A alegria da garotada estava refletida nas mães. Foi o atendimento melhor que eu tive até hoje na vida. Marcos Vinícius tem 12 anos. O garoto quebrou um dente ao cair de uma bicicleta. Passou vários dias pedindo à mãe para levar ao dentista. Mas a família não tinha condições de pagar um implante. Ao ser indicado para participar do projeto, o garoto veio da cidade de Caldazinha para ser atendido e agora pode voltar a sorrir. Trazendo o sorriso dele de volta, traz a minha felicidade. A família toda. O projeto Sorriso Solidário é realizado há dois anos. Em sua sétima edição, conseguiu crescer e conquistar vários voluntários. Doutor Ricardo Chimada, fundador do projeto, espera atingir cada vez mais crianças. Consegui mais parceiros de outras clínicas, outros colegas odontólogos que possam abrir a clínica dele, para a gente fazer no mesmo dia o projeto Sorriso Solidário. Quem sabe um dia chegamos a atender 500 crianças no sábado.